Salve, salve, amigos do Terra Negra, amigos que acompanham a minha revisão Enem Geografia 2018. Aqui com você, Persi, e hoje para trabalhar conceitos importantíssimos para o nosso Enem. Conceitos como percolação e lixiviação. Você lembra deles? Pois bem, para te ajudar a lembrar desses conceitos, nós fizemos aqui um perfil pedológico, no qual nós estamos apresentando os horizontes do solo. Desde a superfície, no horizonte A, até aqui embaixo, a rocha matriz, o horizonte D. A rocha matriz, matriz origem, é uma rocha que deu origem a esse solo. O interessante, quando nós falamos de processos pedogenéticos, esses conceitos, infiltração e lixiviação, estão sempre presentes. Aqui eu coloquei uma chuva, a água cai. Quando a água penetra no solo, essa penetração, nós chamamos de infiltração. Então, penetrou, infiltrou. E não se esqueça, muito abordado no Enem, o principal elemento que proporciona a infiltração da água no solo, a cobertura vegetal. Retirou vegetação, predomina erosão. Pois erosão é a perda do solo, é a perda oriunda do escoamento superficial pluvial concentrado. Que, em hipótese nenhuma, deve ser confundido com a percolação. Quando falamos de percolação, é o deslocamento da água no interior do solo. Então, a água infiltra, a água percola. E, enquanto a água vai percolando o solo, você está vendo aqui no horizonte C, a água vai alterando quimicamente essas rochas. A água chega até aqui embaixo, no qual ela encontra a rocha matriz. Nesse caso aqui, eu usei uma rocha cristalina, uma rocha pouco porosa ou impermeável. E a água começa a acumular aqui, saturando o solo. E essa parte de saturação de água no solo é o que nós vamos chamar de lençol freático ou nível freático. Isso também tem relação direta com a percolação da água. Então, a água entra, a água percola. Aqui eu coloquei para vocês recordarem. Percolação, o deslocamento da água no solo. E o que ela provoca? Número 1, a percolação provoca a retroalimentação do lençol freático. Retroalimentar, alimentar de novo, abastecer. Então, é muito importante manter a cobertura vegetal para garantir a infiltração da água para que essa água possa abastecer os lençóis. Ou seja, retroalimentar os lençóis. Quando você desmata, você gera um sério comprometimento hídrico. Porque aquela água que infiltrava e abastecia os lençóis, não infiltra mais. E só um adendo, o afloramento do lençol freático, a nascente. Então, é importante, muito importante, a água percolar, a água entrar no solo e a água promover o abastecimento do lençol. Só que, ao mesmo tempo que ela vai abastecer o lençol, a água gera alterações na rocha. Ela vai promovendo a decomposição química das rochas. Tal processo conhecido como intemperismo químico. Mais um adendo. Intemperismo químico muito intenso em regiões úmidas. Já o físico em regiões secas. E por que o intemperismo químico é tão importante? Porque quanto mais úmida for a região, mais água entra no solo, maior o intemperismo químico e mais intensa é a pedogênese. Pedogênese, formação dos solos. É muito interessante você relembrar daquelas questões clássicas no Enem. A água, o clima úmido, acelera pedogênese. Acelera a formação dos solos. Não é à toa que em regiões muito úmidas, é comum a presença de latossolos. Solos de grande profundidade. Ao passo que em regiões mais secas nós temos os litossolos. Só que, ao mesmo tempo que a água promove a retroalimentação do lençol, ao mesmo tempo que a água promove o intemperismo químico, acelerando a pedogênese, ela promove isso. A lixiviação. Primeiro ponto a ser observado. Não confunda lixiviação com litificação. Litificação é um outro conceito, é um processo litológico. É quando o sedimento, a areia, litifica, ou seja, consolida, compacta, cola e vira arenito. Aqui não. Aqui é um processo pedológico. E cá entre nós é com X. É lixiviação. Lixiviação, retirada de sais minerais por dissolução. É um processo pedológico, processo pedogênico. Ocorre no interior do solo. Por isso que em regiões muito úmidas, a lixiviação é muito intensa, gerando solos pobres e nutrientes minerais. Ao passo que em regiões mais secas, áridas, semi-áridas, geralmente, não via de geralmente, podemos encontrar solos com a composição mineral um pouco mais adequada. Então, quando o conceito é percolação, deslocamento da água no interior do solo. Quando o conceito é lixiviação, retirada de sais por dissolução. E não confunda, o desmatamento não intensifica a lixiviação. Lixiviação é um processo natural, típico de regiões úmidas. Lixiviação intensifica um outro processo, tão importante também para o Enem, que é a erosão. Mas quer saber mais sobre a erosão? Então vá lá e acesse a nossa plataforma, terranegra.online. Esses assuntos e muitos outros estão lá, com a diferença. Quadro e conteúdo. Ok? Um abraço, valeu!